O que ele faz, tudo é muito calculado Não tem demora, nem conversa e falsidade Quando ele fala, mostra toda a transparência Sua vivência foi cuidar bem da cidade Pra todo mundo sempre tem um longo abraço O que não fizeram, ele chega e diz eu faço E quando sai pela rua, o povo aclama e grita satisfeito Ouve em marcha, ouve em marcha, ouve em marcha Cabra danado, nunca foi capaz Ouve em marcha, ouve em marcha No começo da campanha, tava lá embaixo Ouve em marcha, ouve em marcha